2022 foi um ano muito movimentado na Câmara Municipal de Goiânia, com projetos que beneficiaram a capital. Nós conversamos com alguns vereadores que fizeram o balanço deste ano na casa. Esse ano foi um ano de dificuldades, um ano de eleição, um ano de muitas situações difíceis, mas ao final de tudo, eu avalie como um ano abençoado por Deus. Tudo se acertou, tudo se encaminhou e nós estamos finalizando com a Prefeitura de Goiânia em 2023 pronta para aplicar R$ 1 bilhão e R$ 700 milhões em estrutura, novos CEMEIs, Centros Educacionais Infantis, 12 unidades de saúde novas e outras coisas de infraestrutura. Quer dizer, Goiânia está diferenciada das outras capitais do Brasil. Então eu me realizo enquanto vereador, mesmo deixando agora, a partir do dia 31 de janeiro, o mandato de vereador para assumir o de deputado estadual, que graças a Deus e ao povo de Goiânia e de Goiás me dão essa oportunidade e eu estarei assumindo um novo mandato. Mas eu encerro o meu ciclo aqui na Câmara com a cabeça erguida e com a sensação do dever cumprido, com o prefeito Rogério Cruz, que me representa, que está fazendo em Goiânia aquilo que todos os doenientes esperam. Um prefeito próximo do povo, junto com o povo, ouvindo o povo e em sintonia absoluta com os verdadeiros representantes do povo, que são os 35 vereadores e vereadoras dessa casa. Acho que foram dois anos extremamente produtivos, né? Dois anos em que projetos de extrema relevância aqui para a cidade de Goiânia foram aprovados aqui na Câmara. Eu posso citar alguns, como foi o caso do plano diretor, por leis complementares do plano, como foi o caso da Lei de Atividade Econômica, outras legislações, como planos de carreira de algumas categorias de servidores que são importantes aqui para o município de Goiânia. Então, foram dois anos de muito trabalho, sem dúvida nenhuma, dois anos que essa casa mostrou que tem dado resposta positiva para a sociedade goianiense, né? Da minha parte, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, nós tivemos também uma produção recorde, né? De aprovação, de projetos, de arquivamento de projetos que, porventura, eram inconstitucionais, seja da Prefeitura, seja de colegas vereadores. Então, trabalhando bastante e, claro, esperamos que, da mesma forma que foram esses dois anos, que continuemos no restante do mandato. Olha, foi um ano muito difícil, né? Um ano de muita batalha, de muita briga, mas que começaram a sair aquilo que eu sempre desejei, né? Que foram a questão das minhas emendas, já está sendo trabalhado, né? O novo Centro de Bem-Estar Animal, com as salas cirúrgicas, com tudo montado. Então, eu acredito que o ano que vem vai ser bem melhor, mas esse ano realmente foi um ano da gente lutar, buscar, dialogar, brigar e exigir. Então, assim, mas de qualquer forma, eu agradeço muito, porque há tempo para tudo, né? E esses dois primeiros anos realmente foram uns anos da gente plantar, e de muita guerra, mas eu creio que eu venci todas. Um dos projetos mais debatidos na Câmara Municipal de Goiânia foi a sugestão e aprovação do número de cadeiras no Parlamento, que passará de 35 para 39 a partir de 2025. Outro projeto, a LOA, foi muito debatido entre os vereadores da capital e foi aprovado já na reta final do ano. A LOA, por coincidência, eu fui o relator da LOA de 2023, onde a Prefeitura tem a previsão de arrecadação de R$ 7,290,000,000. 461 emendas impositivas, que eu acatei enquanto relator, e quatro emendas de bancada, que estão também como parte do projeto. Com relação às 39 cadeiras, também é outra matéria que já foi definida, já foi aprovada e já é uma realidade. A próxima legislatura, de 2025, contará com 39 vereadores representando o município de Goiânia. Essa é uma prerrogativa do poder que a Constituição Federal determina e permite em função do número de habitantes. E lembrando bem, não vai onerar o poder, porque é o mesmo do Odésimo, que paga R$ 35,000, vai pagar R$ 39,000, o custo, que vai ser 39 fiscais a mais para cuidar dos interesses de Goiânia. Então eu vejo isso com bons olhos. Bom, em relação ao aumento das cadeiras aqui da casa, eu acho que é um projeto importante por dois motivos. Primeiro, porque aumenta a representatividade da Câmara. Você ter mais vereadores significa que mais regiões de Goiânia, mais pessoas estarão representadas aqui no parlamento, sejam segmentos, o que é importante para a democracia aqui na nossa cidade. E é uma regra constitucional. A Câmara está meramente se adequando a um mandamento constitucional que a quantidade de vereadores é proporcional à população da cidade. Goiânia já é uma capital com quase 1,6 milhão de habitantes. E além disso, o que é muito importante também, é que não haverá aumento de custo aqui para o poder, tendo em vista que o do décimo ele continuou 4,5%, independentemente da quantidade de cadeiras, valor esse que é mais do que suficiente para custear na próxima legislatura essas quatro vagas a mais que serão abertas. Em relação à LOA, a gente vê que o orçamento da cidade aumentou, é um orçamento de quase 8 bi anual. e torcemos muito para que o prefeito ele cumpra aquilo que foi aprovado na LOA. Aqueles investimentos na infraestrutura da cidade, no social, que é muito importante, em várias áreas do município, sejam efetivamente cumpridos e nos caberá, enquanto vereadores, enquanto fiscais da sociedade, justamente isso, fiscalizar o cumprimento da LOA por parte do executivo e nós vamos estar atentos em 2023 para que isso ocorra. Olha, a questão das novas cadeiras eu acho super interessante. Por quê? Goiânia cresceu demais e os vereadores são os que atendem as regiões, é aquele que está mais próximo do público, dos seus bairros. Eu acredito que existe essa necessidade. Eu vi que não vai ter problema, não vai ter aumento de custos, porque vai sair do do décimo. E eu vejo, eu ponho muito na balança o que é positivo e o que é negativo. Qual que vai pesar mais? E os vereadores vão ter emendas. Então, as emendas trabalhadas traram muito mais resultado e resposta e bem feitoria para a sociedade. Então, eu concordo, sim, eu acho que chegou a hora, sim, de ter, para que Goiânia tenha mais representividade, aquele tema que os vereadores possam alcançar mais as regiões e trabalhar mais nessa questão. Agora, eu acho que o povo de Goiânia tem que prestar atenção na qualidade dos vereadores. Eu sempre falei que não é a quantidade, mas sim a qualidade do trabalho prestado. Então, tem que olhar. Os vereadores também comentaram a decisão do STF em manter o presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo, por mais o BN, que seria o terceiro consecutivo. Expuseram também a satisfação de tê-lo novamente como líder do Parlamento da Capitão. Presidente, foi um presente de Deus para o presidente Policarpo, para mim, que sou o seu primeiro vice, para os vereadores que o elegeram com 34 votos de 35, inclusive o meu, e Goiânia, com certeza, continuará em ótimas mãos. Prefeito Rogério Cruz cuidando do executivo, presidente Romário Policarpo presidindo aqui o legislativo, e também como vice-prefeito de Goiânia. Então, essas duas unificações de poderes, executivo e legislativo, com a maioria dos vereadores fazendo parte da base de sustentação do prefeito Rogério Cruz, com 1 bilhão, 700 milhões economizados em caixa, feito a economia pelo prefeito Rogério Cruz, Goiânia vai ver e vai sentir e vai receber do poder legislativo, do presidente Policarpo, dos 34 vereadores ao lado dele, do prefeito Rogério Cruz, aquilo que Goiânia tanto precisa, merece e espera de todos nós. Uma vez que a decisão respeita aquilo que foi delimitado, determinado pela grande maioria dos vereadores aqui da casa. Eu acho que isso foi levado em consideração, o STF avaliou, não só no caso de Goiânia, mais de nove outras assembleias legislativas no país, onde simplesmente modulou a decisão da mesma forma que modulou em relação às assembleias. É correto realmente haver alternância de poder, mas modulando isso para após a ata da sentença, que se eu não me engano é de 2021. Então, todas aquelas eleições pós-2021 deverão seguir a regra de apenas uma recondução. Aquilo que já foi realizado pelos mais diversos poderes legislativos no país, será mantido, que é o caso aqui de Goiânia. Ou seja, manteve a escolha da maioria dos vereadores aqui da casa, da mesa que está eleita e vai prosseguir, vai ser reconduzida no próximo bienio aqui da Câmara Municipal, e estabelece uma regra clara hoje, que é apenas uma recondução para qualquer pessoa que for postular futuramente a presidência de qualquer poder legislativo no país. Para finalizar, vereador, o que o goianiense pode esperar da Câmara de Vereadores do Henrique Alves em 2023? Acho que muito trabalho, principalmente. Muito trabalho, transparência técnica, sempre na análise dos projetos e na fiscalização do executivo. Acho que isso é de extrema importância, legislar sobre pautas que são importantes, que são caras para mim, que é a questão da própria meio ambiente, do urbanismo, da moradia, da área social, que são áreas, pautas que eu trabalhei muito como secretário, tanto do ex-prefeito Maguito Filelli Aparecida, também do prefeito, saudoso prefeito Iris Rezende, aqui em Goiânia, e são pautas que eu procurei trazer comigo, conhecimento que eu procurei trazer comigo aqui na Câmara para apresentar bons projetos, projetos que, obviamente, tenham condições e eficácia de prosperar, mas também de fiscalizar os projetos que são apresentados pelo executivo. Então, tenho a certeza que em 2023 e 2024 haverá muito trabalho da minha parte aqui pela cidade de Goiânia, sempre nos bairros ou aqui na Câmara, mas com o mesmo compromisso e coerência que eu sempre tive. O Portal Notícias Goiás continuará acompanhando as sessões parlamentares que retornarão em 2023, um ano muito importante, que é o ano que estarta as eleições de 2024, onde muitos nomes, inclusive daqui da Câmara, poderão concorrer à Prefeitura de Goiânia. Eu sou o Vinícius Portugal, e essas e outras notícias você acompanha no noticiasgoiás.com.br e no arroba Portal Notícias Goiás.